Havendo um número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, meu amigo pessoal e grande deputado, grande parlamentar, para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, deputado Samuel Valafaia, membro da mesa diretora, presidindo o expediente inicial. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 82ª sessão ordinária. Que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 16 horas e 45 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. O primeiro orador inscrito é o senhor deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, deputado Samuel Malafaia, senhor deputado Marcos Miller, senhoras e senhores deputados presentes, de forma presencial e de forma remota, através do Zoom. Senhora intérprete da linguagem de Libra, que leva a nossa fala aos deficientes auditivos. Deputado Marcos Miller, deputado Marafaia, no dia de ontem, no expediente final, eu aqui fiz referência a um projeto que tramitou na casa da deputada Lucinha sobre hortas comunitárias e aprofundei essa questão mostrando que um dos graves problemas de saúde pública do nosso país, em especial do estado do Rio de Janeiro, é uma alimentação muito, mas muito ruim, em duas vertentes. A utilização sem precedentes na alimentação da produção de alimentos multiprocessados, que faz um mal imenso à saúde. E na segunda vertente, é a vertente da pobreza e da miséria, que leva à subnutrição. E hoje, o jornal O Globo, que vem agora com a vertente de preocupação na área da saúde de algum tempo, tem até caderno sobre isso, faz uma matéria exatamente sobre esse tema. matéria de boa dimensão, mostrando, através de dados pesquisados, a destruição que faz a saúde, os multiprocessados. já na preliminar, a Paula, que já foi mãe, que está aqui nos assistindo, por duas vezes, na preliminar, é sempre desejável que a criança seja amamentada, no mínimo, por seis meses. em geral, esse primeiro preceito não é cumprido. Então, a criança, se está desmamada, isto é, não tem acesso ao leite materno, vai tomar leite de vaca, que não tem a mesma qualidade do leite materno nessa faixa etária. Então, já inicia seu processo de alimentação de forma errada. Quando começa a se desenvolver, lá por um ano, um ano, dois meses, começa a andar, a alimentação passa a ser todinho ou qualquer multiprocessado que venda nos supermercados. acompanhado de todos os biscoitinhos multiprocessados possíveis. E, a partir daí, se envereda, na sua pré-adolescência até adolescência, numa alimentação só de multiprocessado, onde vai despontar pizzas, comprada nos supermercados, os miojos da vida, e outros alimentos dessa qualidade. Aí vem aparecer, já, um adolescente obeso, já com uma pré-diabete instalada. E, com a obesidade, muitos já não desenvolvem atividade física. E aí, essa obesidade, aliada a ser pré-diabete, já transforma em diabético. E aí, entrando já na fase adulta, vem o desequilíbrio da pressão arterial. E, com o desequilíbrio da pressão arterial, vem os problemas cardíacos, e, muitas vezes, numa idade um pouco mais avançada, tromboses, embolias, e, até na linguagem popular, derrame, que é o tradicional acidente vascular cerebral. Então, você veja o caminho da alimentação que nós estamos tomando, e sem mudar o rumo dessa questão. E, evidentemente, a outra vertente é da miséria e da fome, que a pessoa vai comer o que apareceu na frente. Não pode nem fazer escolha nenhuma, porque não tem, basicamente, nada. Então, esse tema não vem sendo tratado pelos entes públicos com a devida seriedade, porque tinha que ter campanhas sucessivas de esclarecimentos, tinha que ter programas específicos para isso, tinha que ser isso pauta das escolas, porque, por mais que se esforce os parlamentos municipais ou o próprio parlamento estadual para proibir a venda dos multiprocessados nos bares das escolas públicas ou privadas, isto não é suficiente, porque fora das escolas tem um mundo de oferta. Você entra num supermercado, tem prateleiras e prateleiras com qualidades de biscoitos todos diferentes, recheado, não recheado, tostado, tem uma oferta imensa. E, como é tudo industrializado, a preço menor. Então, essa questão, foi boa que a gente falou nisso ontem, e hoje foi matéria jornalística, mostra que a questão fundamental na área da saúde é a prevenção. E a prevenção tem que acontecer quando a criança vem ao mundo. Senão, não tem prevenção. Somos adeptos e achamos fundamental o processo de vacinação. Não é só contra a Covid, não. a vacinação contra qualquer doença. E, por isso, sempre achamos e discursamos aqui diversas vezes que vacinação não é escolha, é obrigação. Porque estamos tratando de saúde coletiva. E a saúde coletiva está acima do desejo individual de cada um. Exatamente pela capacidade que tem o indivíduo de contaminar outros. Tivemos, na prática, aulas de infectologia com a Covid-19. Na prática danosa, onde mais de 600 mil mortes ocorreram. e aprendemos lá, claramente, os coeficientes de contaminação. Um coeficiente acima de 1 mostra que cada cidadão que se contamina vai contaminar outro. Se for 1,2, vai contaminar um, mas 20% de outro. Por aí vai. então a vacina será e sempre o foi mitigadora das grandes endemias, pandemias. Outro dia vimos uma matéria absolutamente dantesca e o deputado Samuel Malafaia de lembrar que dizia a respeito à sífilis. Começou na Idade Média. A sífilis era doença sexualmente transmissível. matou gente e continuou matando gente por aproximadamente 500 anos. E de forma horrorosa, porque abre feridas pelo corpo inteiro. Porque não tinha vacina. Como não é um caso de vacina. só foi debelada com a descoberta do antibiótico que se deu depois da década em escala depois da década de 50. Então veja, a humanidade e conversávamos sobre isso ainda há pouco, deputado Malafaia, a humanidade existe no estágio atual porque o cérebro humano é capaz de criar e inovar para nos manter vivos e procriando. E o cérebro humano inova e nos mantém vivos exatamente através da ciência e não da negação à ciência. Isso chegou a ser discutido aqui no mundo e especial do Brasil com as teses negacionistas. O que é uma tese negacionista? É a negação da ciência. Nós chegamos até o ponto que estamos porque existiu a vacina. rubeula, sarampo, cachumba, piomelite e por aí vai. A cartela é imensa. Me permite só acrescentar um pequeno detalhe. Como o senhor também sabe, em 1904 nós tivemos aqui no Rio de Janeiro a famosa guerra da vacina porque o Oswaldo Cruz ele estabeleceu obrigatoriedade de vacinação contra a varíola. Então isso já é antigo, esse negócio já vem a tempo aqui. Eu fui lá na Idade Média não com a vacina, mas para resgatar essa doença horrorosa chamada sífilis. Mas o Oswaldo Cruz tinha razão. O Oswaldo Cruz tinha razão porque era um sanitarista. então eu queria só para encerrar senhor presidente para falar em outra coisa. Nos tempos atuais lia eu hoje nos jornais que 10% 10% da população que tomou a primeira dose ainda não tomou a segunda. Que em termos de Brasil vai chegar quase a casa se está vacinado com uma dose quase dos 150 milhões dá quase 15 milhões de pessoas. Por que será que está acontecendo? Duas hipóteses. A primeira chama-se medo. Quem tomou a primeira dose teve alguma reação e fica com medo de tomar a segunda. Vai escolher entre o medo de sentir uma dorzinha ou um mal-estar ou a morte ou pior ainda. Vai escolher entre ter uma pequena reação morrer ou adoecer gravemente e não morrer ou contaminar outros. Eu sempre cito aqui um grande filósofo chamado Miri Lopes que diz que entre outros gigantes mas um dos gigantes da alma é o medo. mas medo é superado com determinação com consciência. A segunda hipótese é que esse número ainda é grande porque as pessoas acham muitos que a pandemia já acabou e não acabou. Por mais em queda que esteja a contaminação e as mortes ainda está morrendo cerca de 300 pessoas por dia no Brasil que é um indicador ainda bastante forte. Então no fundo no fundo senhor presidente está tudo isso inserido nesse mesmo processo que iniciei aqui na discussão da alimentação. porque também é a alimentação saudável a vida saudável que no fundo produz uma qualidade melhor sob o ponto de vista da resistência orgânica que cada cidadão tem que ter. É muito mais provável e não sou médico para entrar nessa área mas é muito mais provável que um cidadão totalmente sadio tenha mais anticorpos de um que esteja totalmente debilitado atacado por diversas comorbidades. Não estou falando de regra estou falando de probabilidade. Então senhor presidente antes que o senhor chame minha atenção meu tempo já acabou encerro aqui e já me inscrevo para o expediente final. Muito obrigado. Obrigado deputado Luiz Paulo. Não havendo mais orador inscrito a presidência suspende a sessão até as 15 horas quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão. Boa tarde a todos. Luiz.